Fala pessoal, aqui é quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre notícias, temos aqui 5 notícias, então é mais um vídeo daquele compilado que eu faço, notícias, onde eu falo rapidamente o que é e dou a minha opinião e aí vocês também deixem as opiniões de vocês nos comentários, beleza? Mas antes de começar, já que eu esqueci um monte de vídeo recente, vê se você está inscrito aqui no canal, botãozinho vermelho e inscreva-se aqui embaixo, clica e ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos, afinal de contas tem vídeo novo todo dia, então é rápido, são dois cliques, não paga nada, então você clica aí, inscreve-se, ativa o sininho e tem conteúdo direto, beleza? Então bora lá para a primeira notícia que é da brasileira Cris Ciborg, atual campeã peso pena do UFC e a notícia diz o seguinte, Ciborg não descarta duelo com Amanda, mas quer vencer, quer vencer não, quer vencedora de Home e Megan Anderson, então ela diz o seguinte, nunca falei que não queria lutar com brasileira, foi a Amanda que me desafiou, falou que queria lutar comigo, na verdade eu não escolho adversária, sempre estou preparada para qualquer uma, aceitei essa luta já depois da Holly Home e como eles falaram que seria em julho, então estou aguardando, queria enfrentar as meninas da minha categoria, porque isso seria uma coisa para fazer crescer a minha categoria, mas independente de quem tiver para o UFC colocar, estarei pronta, pela Amanda, o médico deu para ela 180 dias de suspensão, com certeza ela não poderia pegar essa luta para julho, mas quem ganhar de Holly Home e Megan Anderson, acho que seria o mais correto de ser a próxima luta, mas se a próxima for Amanda, tudo bem, continuo treinando, esperando e aguardando. Aqui tem mais algumas declarações, ela diz o seguinte, acho que ela já é uma das meninas que está lá perto para lutar pelo cinturão, isso falando sobre a Kathleen Vieira lá no peso galo, na categoria da Amanda, acredito que antes mesmo da Raquel Pennington, porque ela está lutando na categoria e a Raquel estava há um tempo sem lutar, e até pelo acidente dela e tudo, querendo ou não, você tem que lutar com quem está no ranking, no número 1 ali para disputar pelo cinturão, com certeza acho que ela deveria ser a próxima adversária pela cinta. E aí sobre Megan Anderson e Holly Home, ela deu declaração dizendo o seguinte, a Megan todo mundo sabe que era a menina que estava lutando no Invicta, quando eu deixei o cinturão no Invicta e fui para o UFC, a Megan pegou o cinturão, então ela seria o desafiante número 1 para lutar pelo cinturão peso pena, o caso não, o correto seria ela lutar contra mim, mas infelizmente o UFC deu essa luta para a Holly Home, acredito que eles fizeram isso já pensando em uma revanche minha com a Holly Home, vamos ver como vai ser essa luta, com certeza eu vou lutar com quem ganhar. Acredito que a Holly tem mais experiência, acho que a Megan está há muito tempo sem lutar também, acho que um ano, um ano e meio, quase dois, então a Holly está com mais ritmo de luta, mas tudo pode acontecer, se ela estiver nestes dois anos e treinando e fazendo o trabalho correto e estudar o jogo da Holly, quem sabe. E tem outra declaração aqui que diz o seguinte, além dos planos de defender o cinturão de 66kg, a Chris Borg pretende fazer como Conor McGregor e tentaram a chance aí no box, e ela falou o seguinte, Quero fazer a minha luta de box ainda, é um sonho que tenho faz tempo e achei que estava longe, mas como o McGregor teve a oportunidade, acredito que possa ter a minha oportunidade também. Acho que tenho muitas coisas que podem continuar fazendo história, tenho amizade com a Clarissa Shields do box, a gente começou a se aproximar porque o MMA feminino está muito maior do que o box feminino, As duas ali se conectando, eu vou ajudar a crescer o esporte dela também. As mulheres têm que se juntar para crescer os dois esportes, o box com o MMA, então quero continuar e vou deixar para os meus fãs acharem que sou a melhor de todos os tempos ou não. Se continuar mantendo meu cinturão e acabar com a minha carreira ainda campeã e eles considerarem, deixo isso para os meus fãs e para a organização decidirem. Quem me desafiou foi a campeã Cecilia Breakhans, eu até fui no evento dela e ela disse que gostaria de lutar comigo, fiquei bem feliz na verdade, gosto do box, mas preciso treinar só box, porque no MMA você treina tudo, eu treino só 3 vezes na semana box, só que você tem que treinar todo dia, 3 vezes por dia, então com certeza eu aceitaria lutar, mas acho que preciso de um tempo, uns 6 meses aí de preparação para lutar e focar só nisso, para fazer uma luta maneira, que seja uma luta pau a pau dentro do ringue. Então essas foram as declarações da Cyborg, como tem outras notícias, eu não vou me aprofundar muito, mas eu já fiz um vídeo também falando sobre essa possível luta e eu acho que aquele Cyborg tem condições de fazer essa luta de box, como eu disse, provavelmente não seria a favorita, mas pelo menos ela tem essa consciência de que precisa de 6 semanas, de 6 meses, que precisa focar nisso, que precisa treinar só isso, enfim, que precisa de intensidade nisso para tentar dar trabalho na luta, caso contrário, ela simplesmente vai fazer a luta lá e vai ser dominada. Vamos então para a segunda notícia, que é sobre Fabrício Verdun, ele que recentemente falhou num teste anti-doping, o treinador dele deu uma declaração e disse aí que o Verdun pediu já a contraprova, inclusive esse treinador do Verdun disse que ele sempre foi um cara limpo. Temos aqui uma declaração dele, que eu vou ler também rapidamente, onde ele diz o seguinte, foi uma notícia que nos pegou de surpresa, todo mundo sabe que o Verdun tem 40 anos e treina como um garoto, mas essa disposição vem da alegria que ele bota no treinamento, não é através de substâncias. Ele já provou na carreira dele o quão bom ele é, nunca precisou tomar nada, a gente está confiante nessa contraprova de que vai mostrar que ele nunca tomou nada. Já vimos várias vezes que a usada já cometeu alguns erros, não estou dizendo que a usada está errada, mas já aconteceu. A gente está pensando que mais uma vez eles erraram, dessa vez foi com o nosso campeão, mas já erraram com o Minotouro, com o Cigano, com o Pezão, acredito que isso aconteceu agora com o Verdun. Ninguém tem toda a verdade, vamos esperar a contraprova e provar que o Gaúcho sempre foi um cara limpo e que a única coisa que ele precisa são os dois braços e as duas pernas. Ele nunca precisou de nada que o faça se estimular lá dentro. Então, a notícia continua aqui dizendo que o Verdun continua treinando normalmente, que o combate, que é o site onde está a notícia, acompanhou o treino de wrestling, de movimentação lá do Verdun na Kings MMA, na Califórnia e etc. Enfim, ele está correto, ele tem que continuar treinando, ainda mais se ele sabe que ele é inocente. Então, ele, sabendo disso, vai correr atrás do processo, é demorado, vai gastar dinheiro, mas ele consegue provar isso e consegue voltar logo para a atividade. Então, ele realmente tem que continuar treinando, não pode parar, para que assim que essa situação seja resolvida, ele receba uma luta e ele possa lutar. Enfim, bora para a próxima notícia, que é da luta desse domingo. Lembrando que a UFC, nesse final de semana, é domingo. O confronto principal é entre Stephen Thompson e Darren Till. E o Stephen Thompson deu uma declaração aí, dizendo que há níveis entre os jogos, citando o ranking. Por quê? Ele é o primeiro do ranking e o Darren Till é o oitavo. E o Darren Till pediu muito essa luta contra o Stephen Thompson. Afinal de contas, todo mundo quer lutar contra o primeiro do ranking, por quê? Se você vence, você está na porta lá pelo cinturão. E o Stephen Thompson deu essa declaração dizendo para o Darren Till que tem muita diferença, e ele vai mostrar isso, vai provar isso, que existe muita diferença entre ser o primeiro e o oitavo do ranking. Então, eu inclusive, ontem, conversei bastante com o Marcos Maluco, atleta do UFC, que venceu a última luta dele aí no UFC Hill. A gente conversou bastante sobre essa luta. Eu perguntei para ele quem ele achava da luta, quem ele achava que era o favorito. E o favorito para ele é o Darren Till, que é o oitavo do ranking. E eu concordo. E assim, nas bolsas, como eu falei aqui no vídeo de prepara-evento, está muito disputado. O Stephen Thompson tem uma pequena vantagem nas bolsas de apostas, mas realmente é uma luta muito difícil e imprevisível. Eu dou um leve, um levíssimo favoritismo para o Darren Till, mas assim, é mais no achismo, né? Claro, tudo palpite é no achismo. Mas assim, analisando friamente, eu acho que o Stephen Thompson vai usar aquele estilo de sempre, Karateka, mantendo a distância, mantendo a agilidade, para tentar controlar bem o Darren Till. Só que o Darren Till é um cara que é bastante brigador, que tem mão pesada. Então, tanto eu quanto o Marcos Maluco, a gente meio que concordou nisso, conversando, que a mão pesada do Darren Till pode decidir a luta, né? Então, assim, é difícil achar o Stephen Thompson? É. Mas eu e ele achamos que se o Darren Till conseguir encontrar o Stephen Thompson, assim como o Tyron Woodley conseguir encontrar algumas vezes, né? Dá para levar prejuízo, sim, para o Stephen Thompson. Enfim, é uma luta muito equilibrada. Eu e ele colocamos aí um levíssimo, levíssimo, quase nada de favoritismo para o Darren Till, mas é uma luta que eu e ele, eu acho que todos aí estão muito empolgados para assistir, ainda mais porque o card em si está meio fraco, mas essa luta é muito boa, muito importante, inclusive, para a categoria, já que pode sair um próximo desafiante aí. Lembrando que o brasileiro Rafael dos Anjos vai disputar o cinturão interino com o Kobe Covington dessa mesma categoria, né? Então, provavelmente se o Darren Till vencesse, ele seria o próximo aí a enfrentar o vencedor entre Rafael dos Anjos e Kobe Covington com o atual campeão Tyron Woodley, né? Então, vamos para a próxima notícia, que também é uma notícia rápida, Damian Maia caiu uma posição no ranking e o brasileiro Pantoja subiu quatro posições no ranking. Então, o Damian Maia cair em uma posição normal, né? Às vezes poderia até cair mais do que uma, porque ele já tem três derrotas consecutivas, então não tem como sustentar a sua posição no ranking tendo três derrotas. Tudo bem, foram três grandes nomes, mas eu ainda acho que cair em uma posição é totalmente aceitável, eu acho que poderia ser pior. Quanto ao... Quanto ao... Quanto ao... Eu coloco o R em tudo. Quanto ao Pantoja, também vejo total sentido nele subir quatro posições no ranking, afinal de contas ele venceu o Brandon Moreno e de uma forma muito dominante, né? Então, o brasileiro acabou caindo, o Damian Maia, né? Porque eu estou falando de dois brasileiros, né? O Damian Maia acabou caindo de quinto, né? No ranking, no meio médio, para sexto, e o peso mosca, que é o Pantoja, ele acabou indo para a oitava posição no ranking. Então, uma má notícia para o caso do Damian Maia, uma boa notícia para o caso aí do Pantoja. E vamos direto agora para a última notícia, sobre Dana White revelando o encontro com o Conor McGregor, falando aí que vai conversar com o McGregor sobre o futuro dele. Então, o presidente do UFC, Dana White, estará em Liverpool, que é onde vai acontecer o UFC nesse final de semana, que fica próximo de Dublin, onde mora o irlandês, onde mora o Conor McGregor. E aí, o Dana White também declarou que não tem nada a ver com os problemas do McGregor na justiça, que eles vão conversar, mas é simplesmente sobre o futuro do McGregor no evento, né? No MMA, não necessariamente com aquele problema com a justiça, onde ele está com o carrinho e fez toda aquela besteira, né? Então, tem aqui a declaração dizendo o seguinte do Dana White, né? Obviamente, ele terá que lidar com isso em junho, e estou vando para a Liverpool neste fim de semana para uma luta lá. Ele e eu vamos nos encontrar em Liverpool. E aí, o Dana White continuou. Vamos sentar e conversar sobre o futuro dele e o próximo passo. Mas, obviamente, não tem nada a ver com as questões legais. Ele tem que resolver sozinho. Aí está aqui no final. Dana White não informou-se Conor, que teve seu cinturão retirado após Khabib Nurmagomedov conquistá-lo no UFC 223, e estaria presente no UFC em Liverpool. O Dana White não confirmou nada disso. Eu acho que não estará, né? Mas tudo bem. E aí, continua. A última vez em que o irlandês compareceu ao evento foi em outubro, no ano passado, na Polônia, quando acompanhou o Arten Lobov. Na ocasião, Conor causou polêmica ao ser flagrado disparando ofensas homofóbicas. Então, o Conor se metendo em rolos, em confusões o tempo todo, né? Ou tacando carrinho, ou xingando, ou invadindo o ringue, como ele fez não no UFC, mas em outros eventos também. Então, o Conor é um carinha que gosta de causar problema, mas ele é um cara que vende muito, e que eu espero que volte para o MMA, que faça mais lutas, né? Eu quero assistir o Conor lutando aí, principalmente contra o Khabib. Então, é isso. Essas foram as notícias de hoje. Muitas notícias, muita coisa para falar. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal também, ativar o sininho, e também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, indicar o canal para todo mundo. Estamos muito próximos aí da marca de 100 mil inscritos, beleza? Então, é isso. É nóis. Até a próxima. Valeu. Falou!